Há dentro da vossa essência uma estranha força que comanda o seu mundo afetivo. Poesia escrita por Edi Jardias de Vasconcelos. A natureza foi criada por uma estranha força quântica, não explicável pelo fundamento do átomo quântico. 2. Entretanto, quem criou a natureza, o infinito vazio, escuro e frio, pelo princípio da incausalidade. 3. Qual o objetivo da incausalidade criar a natureza? 4. Objetivando tão somente a vossa felicidade. 5. Portanto, a natureza é o substrato do vosso afeto construído. 6. Entretanto, como tudo isso nasceu e evoluiu para o afeto sapiens. 7. Quando a antimatéria se fez matéria. 8. Quando o antifundamento se fez fundamento. 9. Quando a ausência de energia criou a energia a partir de uma força misteriosa. 9. Inexplicável na sua origem pela ciência indutiva. 10. Se é verdade que tudo isso se remonta ao vazio, como de fato é verídico, o que é que existia antes do fundamento? 10. Apenas o infinitólogo, escuro e frio, absolutamente desértico, o que sempre existiu. 11. A estranha força nasceu e evoluiu deste princípio. 11. Em revoluções constantes a partir da produção do gelo, criando posteriormente o átomo quântico. 12. Com efeito, a origem de todas as coisas as quais não se explicam pela física indutiva, muito menos pela metafísica. 12. O entendimento da origem só é possível por meio de uma intuição inteiramente inteligível. 12. Não existe nenhuma outra explicação, a não ser exatamente a proposição do princípio da 13. Usa-se tal formulação. Contrariamente, o estranho princípio não poderá ser explicado. 13. Tudo o que existe como resultado da criação da natureza move-se pela estranha força que movimenta 14. Você é a estranha força que criou a natureza e tudo o que dela resultou. 14. Então, qual é o objetivo da vossa criação como produto da estranha força, apenas para você poder vivenciar o amor? 15. Você existe para amar e ser amada. 16. Portanto, o ódio é a negação da estranha força criadora dos múltiplos mundos paralelos. 16. Esta força está em você, movimenta a sua cognição, faz você ser muito feliz. 16. Sendo assim, se você ativar em vossa essencialidade o fundamento da estranha força, 16. Nascerá dentro de ti, através do princípio energético da força. 17. A sua energia quântica de ondulação, portanto, sentirá em suas emoções a mais plena doçura. 17. Com efeito, você é a estranha força que movimenta o vosso mundo afetivo. 18. Sendo desta forma, a sua energia positiva determinará a construção do indelével desejo de amar. 18. Deixe, por favor, essa força brotar dentro de ti. 19. Você será, em breve, a síntese da felicidade contemplada. 20. Edi Jardias de Vasconcelos 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 Obrigado.